ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem que pregava evangelho dentro de ônibus é baleado na zona norte da capital. Já na zona leste, presidiário do regime semiaberto é executado com cinco tiros do ramal do brasileirinho. 24 pessoas são presas em operação da polícia civil. Tubulação de adutora rompe, moradores e hospital da zona leste ficam sem água. E a esperança de estabilidade se renova em 2018. Mais de 10 concursos públicos estão previstos e muita gente tem se dedicado aos estudos. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa tarde. Um homem que pregava o evangelho dentro de um ônibus aqui na capital acabou baleado durante um assalto. Ele foi socorrido e sobreviveu. Maicon Brito, de 30 anos, mora com a mãe no Monte das Oliveiras. Por volta das 10 horas da manhã, ele saiu de casa e pegou o ônibus da linha 310. O crime aconteceu quando o ônibus passava neste trecho da avenida Torquato Tapajós. Os dois suspeitos anunciaram o assalto e pediram o celular e o dinheiro de Maicon, que estava pregando o evangelho. A vítima se recusou a entregar os pertences. Foi quando eles atiraram e fugiram por uma área de mata. O disparo atingiu o peito da vítima e a bala ficou alojada na coluna. Esta auxiliar de limpeza viu o momento em que o motorista do ônibus socorreu Maicon. Quando o motorista veio, deu retorno, veio por trás e veio deixar a pessoa que pegou o tiro, que foi o pastor. Quando eles anunciaram o assalto, acho que na principal aqui, o pastor pediu, pelo amor de Deus, para que eles não fizessem isso, que eles desistissem na hora do assalto. Então ele virou e mandou o pastor calar a boca e atirou no peito dele. Maicon não foi a única vítima de assaltos nessa área. Os casos estão cada vez mais comuns por aqui. Com esse, às nove. Fora que é do meu horário de trabalho, né? Não sei o dia todo, mas se eu passar o dia todo aqui, é o dia inteiro que eu vejo o assalto. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que ele deu entrada no hospital e pronto-socorro da Zona Norte no início da tarde e foi transferido para o João Lúcio, na Zona Leste, onde segue internado. Um presidiário do regime semiaberto do Compage foi executado no ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus. Moradores do ramal chegaram a ouvir tiros durante a noite. A vítima foi reconhecida pelo irmão, ainda no local do crime, e identificado como Oriel Dantas Lira, de 33 anos. Segundo o irmão, Oriel teria brigado com um grupo de homens no Cidade de Deus antes de ser sequestrado e morto pelos suspeitos. A polícia disse que a vítima era presidiária e cumpria pena no regime semiaberto pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O presidiário foi executado com cinco tiros de pistola calibre 380 milímetros, que acertaram a cabeça e o ombro direito. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o caso. O valor da cesta básica baixou ano passado, só que em dezembro teve um leve aumento e agora em 2018 pode ficar mais cara novamente. Isso vai depender da oferta de alguns produtos. Quem vem à feira está em busca de economia. O supermercado é sempre mais caro. Mesmo na feira, alguns itens estão com preços altos e fazer as compras do mês tem sido um desafio. Lá em casa, uma cesta básica é bem alta, entendeu? Porque é muita gente, então, bem gorda, mas... Passa dos 300 reais? Com certeza. A estimativa do Diese é que as famílias amazonenses gastam em média 347 reais com a cesta básica. Isso quem vive com até três salários mínimos. No acumulado, o valor reduziu ano passado, mas a cesta básica fechou 2017 em alta, depois de seis meses de estabilidade. Ela teve uma mudança no seu cenário, então começou agora um momento de subida. Teve uma subida de 0,52%, pequena subida, mas isso mostra uma mudança de tendência já. O tomate foi, mais uma vez, o vilão da cesta básica. É que a produção regional ainda é muito baixa. E boa parte do que é vendido nas feiras vem de outros estados. A farinha está mais em conta, mas não saiu da lista dos itens mais caros. A gente chegou a vender farinha aqui de 12 reais o quilo. E hoje? Olha, Vinha, hoje está metade do preço, 6 reais aqui, a grossa, mas tem farinha de 5 também. Os produtos que estão com preço elevado são o tomate, que aumentou mais de 3%, depois vem pão, farinha, óleo, feijão e açúcar. A pesquisa é feita em feiras e mercados. Ao todo, 93 comércios são consultados. E a Petrobras anunciou que vai reduzir os preços da gasolina em 0,9% nas refinarias. A partir de hoje, a terceira queda consecutiva, a empresa mudou o sistema de formulação dos preços. Por outro lado, o diesel vai subir 1,2% nas refinarias. O preço final para o consumidor vai depender de cada empresa revendedora e dos postos de combustíveis. Agora você vai saber quais são os principais destaques de amanhã do nosso Em Tempo Impresso. Leio que é destaque no Em Tempo de amanhã. Investigações da chacina da Compensa não avançam. Amazonas tem a primeira colheita de soja de 2018. Sexta básica tem redução de 12% no Estado. Prefeitura liga alerta contra invasões em ano eleitoral. Veja no próximo bloco. 24 pessoas são presas em operação da Polícia Civil. E ainda o aplicativo de estacionamento vai ajudar a encontrar a vaga no centro da capital. Já, já. E ainda o aplicativo de estacionamento vai ajudar a ter uma nova 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 O que é isso?